Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de exclamações. Let's get started! Repita as frases em inglês. Que frio! How cold it is! Que tempo ótimo! What lovely weather! Ela dança tão lindamente! How beautifully she dances! Que surpresa agradável! What a pleasant surprise! Que sorriso lindo a sua filha tem! What a beautiful smile your daughter has! Ela é tão linda! She is so beautiful! Ela é uma mulher tão bondosa! She is such a kind woman! Que derrota vergonhosa! What a shameful defeat! Ele é um menino tão esperto! He is such a clever boy! Que flores lindas! What beautiful flowers! Tóquio é uma cidade tão grande! What a big city Tóquio is! Thumbs up! Espero que tenham gostado do vídeo hoje! Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos! Keep practicing every day! I'll see you next time! I'll see you next time!